Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lá vem o tiro. Que perigo. Essa foi por pouco. Meca. Ronaldo. Ele continua progredindo apesar da marcação. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Cruzamento por cima, subiu. Entrou, é gol. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Começaram muito bem hoje. Chegou bem, recuperou a bola. Albalen vai mandar a bola direto para o ataque. Mostrou com vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Abriu o jogo lá na direita. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Ronda. Abriu o jogo pela ponta. Procurou alguém ali na frente. De Maria Cruza. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas. Invertente. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É, o futebol, para mim, é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo. A não ser que seja um gênio e já não tenha tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções, para confundir a marcação e dar opção para o seu time. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. E a defesa levou a melhor na jogada. Botou para correr. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Luiz Fernando. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Tentou o passe. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Mandou lá para o ataque. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Meteu ali pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Ronaldinho. Ronaldinho. Meteu pelo alto. E o time parte em contra-ataque. Jogou para o lado em que está. Final do primeiro tempo. Eu esperava um placar muito maior, mais bilatado. Agora no segundo tempo, precisa ver se a lógica vai entrar em campo. E se essa goleada, esse placar mais tranquilo, vai acontecer na segunda etapa. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. A bola já está rolando mais uma vez. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Arriscou. Boa defesa. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. E ele perdeu o domínio da bola. Ele fez a falta. O juiz está certo. Luiz Fernando. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Ao baler. Gustavo. Jogou. Despachou lá para frente. Recebeu em boa posição. E ele aparece para o corte. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, meu filho. Tô dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Uma estratégia. Nem sempre dá certo. Isso deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Ah, defesa cortou mais uma vez. Di Maria. A metida de bola. Gustavo. Gustavo. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Eles ficam com a bola no pé, tocando para lá, tocando para cá, mas resolver que é bom ou nada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou técnica. Eles não sentaram em cima da vantagem. Ronaldo. Gol. Bola na rede. Agora são dois gols de vantagem. Um golaço, sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Um golaço. Dois a zero e o adversário não consegue reagir. E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para o lateral. Meteu um bico nela. Lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. A batida. A molecada bobeou. Vai testar três a zero. Ele poderia ter matado o confronto agora. Então vai ter gente querendo matá-lo. Vem o passe. Di Maria. Bola para ele na lateral. Ele mandou a bola para frente. Di Maria está impedido. Bandeira marcou. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Termina a partida com uma linda vitória para o time anfitrião. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Deu tudo certo. O que foi planejado lá na precheta aconteceu dentro de campo, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. E eu vou até o banheiro. Obrigado.